Gente, estamos aqui hoje para fazer o nosso pão. Lembra que eu ensinei vocês a fazer o fermento natural? Quem não viu, vou deixar linkado aqui embaixo na descrição. E também nos comentários, eu sempre deixo fixado, vai estar o link desse fermento aqui que eu ensinei vocês a fazerem. O fermento natural, que nós vamos fazer aquele nosso pão de Cristo, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho 500 ml do fermento que eu ensinei vocês, que estava medido nesse copo, eu usei para pôr os ovos. 500 ml de fermento natural, que já está aqui. Ó, 500 ml de fermento natural. Três ovos inteiros. Vamos colocar aqui já também. E, gente, nós vamos colocar oito colheres de açúcar. Pode ser mais, pode ser menos. Ele é um pouco que fica mais docinho. Tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito colheres de açúcar de sopa. Vamos colocar, ó, uma pitadinha de sal, tá? Uma pitadinha de sal. E vai um copo de óleo. Então, eu vou usar aqui nosso copo medida, vou pôr uma xícara de óleo, ó. Gente, fica muito gostoso esse pão. Quem vai lembrar, vai lembrar da infância, hein, né, Ian? Esse pão lembra a infância. E, gente, agora o que vai acontecer? Farinha até dar liga, até desgrudar das mãos. Vamos pôr vocês mais pra cá. Hum, e vou pôr a mão, gente. Eu já vou começar com a mão, porque fazer pão é isso. É pôr a mão aqui na massa, ó. Ai, que delícia, gente. Ó, mexe bem, assim, antes de você colocar a farinha, pra dissolver aquele açúcar que tava aqui, os ovos, o óleo, agregar, tá vendo? E agora nós vamos começar colocando nossa farinha de trigo, sem fermento, tá, gente? Farinha de trigo normal. Ó, tá dando pra vocês verem? Acho que dá, né? Ó, e hoje tá um dia bem quente aqui, gente, tá gostoso. Aí, gente, nós vamos colocando a farinha, vai aos poucos, não joga tudo de uma vez, porque senão fica aquela massa muito pesada, tá? Ó. Hum, o tempo das amigas e amigos chegar, né, Ian? As meninas e meninos chegarem, porque até esse pão aqui vai crescer essa massa ainda. Depois nós vamos modelar, depois vai crescer de novo. Pão é assim, gente, pão tem que ter paciência. Fazer pão tem que ter paciência. Ó. Hum. Eu vou acelerar qualquer coisa um pouco, tá? O vídeo, que eu vou mexendo bem aqui, ó, antes de pôr mais farinha. Um quilo, bem se dizer, já foi, ó, gente. Um quilo de farinha já foi. Aí vai depender muito, gente, que às vezes o pessoal fala, ah, mas quanto de farinha? Até desgrudar da mão, gente, é difícil falar uma quantidade exata, por quê? Depende do ovo. Eu tô usando ovo grande, você pode usar um ovo médio, pode ser que vá menos farinha. Pode ser um ovo maior do que o meu, aí você vai usar mais farinha. Vocês entendem? Então tem que ficar de olho no ponto. Importante vocês olharem o ponto da massa e não a quantidade de trigo que vai aqui. Ó. Mas ela fica bem pegajosa, tá vendo? Eu acredito que vai um quilo e meio de farinha, eu acho. Mas vamos ficar de olho aqui, ó. Daqui a pouco eu vou jogar ela na mesa pra sovar ela. Já vou colocar aqui, tá limpo, tá, gente? Passa álcool na bancada. Vou colocar um pouquinho de trigo aqui. Uh! Nossa! Eu hoje eu tô uma maravilha. Vocês não tem noção do que eu fiz, gente? O que você fez? O trigo virou, caiu metade aqui no meu pé. Ah, que bom. Aspirador em ação, daqui a pouco. Agora, limpa a mão, gente, pra tirar esse excesso, porque se a sua mão ficar assim, vai ficar pedindo mais e mais farinha, sabe? Então, ó, dá uma limpadinha assim e vamos sovar. Uma massa cheirosa, gostosa. Ó. Vocês veem que tá grudando um pouquinho na mesa? Joga a farinha na mesa. Vai sovando. Gente, olha só. Sovei bem aqui, tá vendo? Ó, agora o que nós vamos fazer? Eu vou colocar um pouquinho de farinha no fundo da tigela. Um pouquinho de farinha em cima dela. Olha só. Que linda que fica, tá vendo? Vou colocar aqui, vou colocar um pouquinho de farinha no fundo. Vamos colocar nossa tabelezura aqui, ó. Ó, e jogar um pouquinho de farinha por cima dela. Ó, vamos cobrir com pano e deixar crescendo até dobrar de volume. Gente, olha só. Vou dar uma dica pra vocês. Pra que se tiver frio na sua cidade, ou o pão demora um pouquinho. Lógico que demora pra crescer, né? Porque tem que deixar. Então, vou dar uma dica pra vocês pra acelerar. Que nem tá aqui, ó. Ele já tá, ó, bufando aqui pros lados. Tá vendo, ó. Só que pra acelerar o processo, o que eu vou fazer? Eu vou colocar água fervendo aqui, ó. Tô fervendo aqui na minha chaleira. Eu vou colocar água fervendo aqui. Vou colocar essa tigela do pão aqui em cima. E cobre. E deixa ali. Aquela água quente aqui, o vapor que vai... Sabe, aquele... Aquela quentura que vai tá aqui. Vai tá aquecendo aqui o bumbum do pão. E vai fazer ele crescer. Vai fazer ele, sabe, mais rápido. Entendeu? Uma dica aqui pra vocês. Se tiver frio, ou se... Sabe, você não tem paciência de ficar esperando horas o pão crescer. Coloca a água fervendo numa tigela. Ou eu tô pondo na panela, né? Coloca a tigela ali em cima. Cobre com o pão e deixa ali. Gente, olha só. Minha massa já esparramou toda pros lados. Olha como ela tá... Bem fofinha. Olha isso. Ó. Olha a fofura, ó. Você aperta e ela volta. Tá vendo, ó. Olha isso. Agora eu vou colocar aqui na pia. Já tá de noite. Gente, demora mais do que o normal pra ela crescer. Por quê? Porque ela é uma... Um fermento natural, né? Olha que massa linda, ó. Gente, olha isso. Que linda. O que eu vou fazer? Eu vou dividir ela em três. Quem quiser pesar, pode pesar. Tá? Aí eu vou no olhômetro aqui mesmo. Aí vocês vão enrolar o pão da maneira que vocês gostam, que vocês, né? Pode fazer pãozinho, pode fazer pão mesmo. Olha só. Gente, olha a massa. Ela tá. Olha isso. Parece uma... Uma nuvem de tão levinho. Olha que delícia. Peraí que vocês não podem segurar, né? É. Ó, eu vou colocar aqui na tigela por enquanto que eu vou modelar um, né? Ó, deixa ali. Eu vou fazer três pão, tá? Ainda vai ser grande. Quem quiser pode dividir até em quatro. É, dá pra fazer quatro pequenos ou três grandão. Olha que levinho. Nossa. Tá parecendo uma nuvem, ó. Nossa, que da hora. Olha isso, ó, gente. Ela chega a rasgar, ó. Quem tiver cilindro, quiser passar no cilindro, põe a mão pra você ver. Deixa eu pôr aqui. Nossa. Tá parecendo uma nuvem. Que delícia. É muito gostoso mexer com isso. Peraí que vocês não podem pôr a mão aqui, gente. Aí faria bastante, ó. Vou dar uma sovadinha nela. Uma leve sovada. Olha lá, faz até barulhinho de estourando. Parece que tem bolhas. E como é um fermento natural, ele demora mais do que o normal pra crescer. Sim. Vê se tá pegando, hein? Tá, tá pegando sim. Porque eu não vou conseguir ficar olhando. Pode pegar, pode abrir aí que tá pegando. Aí o pau de macarrão. O pau de macarrão vai com uma garrafa, mas cuidado, né? Porque garrafa... Que é vidro, né, amor? É. Mas investe, gente. É tão baratinho um pau de macarrão. É, o pau de macarrão não é pegado, não, gente. Ó. Vocês. Quer que põe a farinha um pouco mais pra cá? Aham. Ó. O que eu vou fazer na minha pia é capaz de ficar marcado, porque minha pia tem desenho, né? É, tem. Mas então... Então não adianta, né, amor? Não dá pra usar a mesa de madeira, que nós temos pra fazer isso, por quê? É mesa de madeira. Ah, é mesa de madeira. Quer ver? Vai ficar os desenhos, ó lá. O pau vai ficar artístico, minha gente. Vai. Olha que legal. E agora, gente, vai demorar pra crescer, porque o pão vai ter que crescer, né? Ó. Agora fiz assim. Isso. Agora é só enrolar, que nem muita gente tem maneira de fazer assim. Vai e vem, ó. Ó. Aí, aqui na ponta, sempre faz assim, gente, pra ele... Grudar. Não abrir depois na forma, ó. Olha o tamanho desse ponto, né? Ainda que eu fiz ele bem esticado, né? Põe aqui. Aí, ó, gente, eu vou pôr aqui, vou pôr o outro e o outro. Vai ficar os três aqui. Aí, eu vou modelar os outros e eu já venho pra mostrar pra vocês. Gente, olha só. Pães modelados. Vocês podem modelar da maneira de vocês. Eu modelei aqui da forma simples, tradicional. Quem quiser rechear, também pode. Agora, o que que vai fazer? Cobre de novo e deixar dobrar de volume. Como é um fermento natural, ele demora mais. Ele é tipo uma hora, duas horas. Ele demora um pouquinho mais. Por isso que eu fiz aquele processo de colocar água fervendo dentro da panelinha. E coloque em cima e deixe ele coberto. Porque ele acelera o crescimento. Tá? Agora eu vou esperar dobrar de volume. Depois, pincelar a gema e levar pra assar. Aí, eu volto com vocês. Os meus eu fiz bem grandão. Tá vendo? Se você fizer menor, vai render quase que seis pão. Se dividir no meio isso daqui, ó. Vai dar seis pão. É que eu fiz grandão. Tá bom? Gente, olha lá nosso pão. Pincelei gema com um pouquinho de óleo. Vou abrir só um pouquinho, olha lá como é que tá. Olha o bichinho. Pincelei gema com óleo e levei pra assar. Tá no mínimo dos mínimos. Pra ele assar bem lentamente, ó. E vamos deixar ele aí, né? Depois eu volto pra mostrar ele assadinho. Gente, pãozinho lá fazendo. Já tá quase douradinho. E eu vou passar um cafezinho. Gente, já são quase. Eu tô desde cedo fazendo esse pão. Por que ele demora, Débora? Porque ele é um fermento natural. Né? Então, ele demora mais pra crescer. Então, na sua casa, se o pão estiver demorando, vocês não vão estranhar a massa. Antes da gente modelar, ela demora pra crescer. Depois que você modela, ela demora também pra crescer. Porque é fermentação natural. Então, não vai pensando. Ai, meu pão deu errado. Meu pão deu... Porque não é. É demorado. É normal. Então, eu tô desde cedo fazendo esse pão. E são 11 horas da noite. Eu vou mostrar pra vocês ali o relógio. Aí, eu tô fazendo um cafezinho. E eu não jantei. Não fiz nada. Tô só esperando o meu pãozinho. Ó. Isso porque eu coloquei na água fervendo na panela. Lembra? Pra deixar a forma em cima. A tigela com a massa crescendo antes de eu modelar. E depois eu modelei e deixei. Lembra? Na assadeira com a água quente pra acelerar o... Como é que fala? O crescimento dele. Porque senão eu estaria indo. Porque demora. É normal. Olha lá o cafezinho. Vai dar 11 horas da noite. Eu aqui fazendo o meu pão. Então, gente. Eu tô passando o cafezinho. Porque já, já, já vou tirar o pão. Vou mostrar pra vocês. Tá lindo. Ah, espero que vocês tenham ficado felizes com essa receitinha. Porque, olha, gente. Deu trabalho, hein? Deu trabalho. Já deixa bastante joinha pra gente. Que a gente merece. Espero que vocês façam aí. E a família também aprove. E vocês gostam que é um pão maravilhoso. Ele é trabalhoso? Ele é, gente. Mas ele é um sabor. Que é inesquecível. Que nem todo mundo fala quando eu come esse pão. Ele é um sabor inesquecível. Ele é um sabor. Que nem todo mundo fala quando eu come esse pão. E aí? Que nem todo mundo fala quando eu come esse pão. Que nem todo mundo fala quando eu come esse pão. Gente, olha só o pão. Tirei. Eu não lembro se eu falei, mas eu acho que não. Eu untei com desmoldante, mas quem não tiver pode ser farinha, óleo e farinha, tá? Olha que nosso pãozinho tá pelando. O legal, gente, é não cortar assim na hora que você tira do forno. Cobre com pano e deixa só. Que aqui nós estamos com pressa, né? Imagina. Olha lá quem chega na hora boa e já tá mastigando e nem espera. Gente, vocês viram? Segura assim aqui, ó. Espera aí. Fica assim, hein? Deixa eu cortar aqui. Segurei? Olha como ele fica fofinho, ó. Tá muito quente, gente. Olha isso. Depois a manteiguinha. E vocês viram a sofrência, né? Agora com aquele cafezinho ali também, né? Gente, o pão finalizado com sucesso. Fermento natural vocês aprenderam. Quem não viu, vou deixar o linkado aí pra vocês. Assiste lá pra vocês fazerem. Fazendo o pão, fizemos a reforma lá também. E hoje fizemos o famoso pão de Cristo. Muito bom, gente. E aí, ó. Com essa manteiguinha, né? Olha lá. Agora com um cafezinho. Então, gente, dê muito like que nós merece, né, Ian? Porque, ó, eu tô desde cedo aqui nesse pão. Vocês pediram e eu trouxe. Se você gostou, dá um joinha. Se inscreve no canal se não for inscrito. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Porque agora eu vou comer o que eu mereço, né, Ian? E o Ian, só de boa esperando, né? Come. Ele vinha toda hora na cozinha. Tá pronto? Tá pronto? Já tá pronto? Muito bom, né, Ian? Muito bom. Beijo. Segue com Deus e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.